O Monsenhor Dario Viganò, considerado o ministro da comunicação do Vaticano, renunciou ao cargo nesta quarta-feira após ser acusado pela imprensa de manipular uma carta de Bento XVI sobre o Papa Francisco. O escândalo debilita a boa relação entre os papas e revela indisposições internas. Em uma mensagem divulgada pelo Vaticano, Francisco aceitou a renúncia. A controvérsia explodiu na semana passada, depois da divulgação de uma carta de Bento XVI. Nela, ele se recusava a escrever um prólogo para uma série de livretos teológicos e didáticos de Francisco, publicados pelo Vaticano por ocasião do quinto aniversário de seu pontificado. Os primeiros parágrafos da carta, na qual Bento XVI defende a formação teológica do Papa argentino, foi divulgada há quatro dias pelo Vaticano por meio de uma foto digital. Mas os meios de comunicação observaram que vários parágrafos haviam sido omitidos, entre eles um em que o pontífice emérito se nega, por razões de saúde e de tempo, a escrever um prólogo.